Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula aqui do seu canal aqui, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E o tema de hoje é o seguinte, da aula de hoje. Como você pode elevar os seus ganhos no seu salão? Você tem um salão de beleza? Você manicure, pedicure, já está trabalhando em alguma área, né? E você aí está querendo aumentar os seus ganhos no seu salão e não está sabendo como fazer isso? Então, para fazer essa aula, eu preparei algumas perguntas, até para a gente poder interagir um pouco mais. Então, eu já vou pedir para você, aqui abaixo, à medida que eu for fazendo algumas perguntas, coloque a sua pergunta, coloque a sua resposta, faça a sua resposta para que eu possa, depois, olhando as suas respostas, responder para você e a gente poder ter uma interação, beleza? Então, vamos lá. Eu vou preparar aqui, eu vou até fazer as anotações aqui no Flip, para que você possa se orientar, para que você possa realmente saber onde eu quero chegar e como eu quero te ajudar a você a captar mais, a elevar os seus ganhos no seu salão. Mas, para isso, a gente precisa de algumas informações. Quais são essas informações? Então, eu vou colocar aqui no Flip, vou fazer as anotações e gostaria que você também fizesse as suas anotações, porque quem anota, aprende muito mais. Então, como o tema da aula de hoje é como a reflexologia pode elevar os seus ganhos no seu salão. Então, vamos anotar aqui o tema da aula de hoje. Como a reflexologia podal pode elevar, vamos colocar aqui em vermelhinho, elevar. Elevar o que, professor? Como a reflexologia podal pode elevar os seus ganhos no seu salão? Elevar os seus ganhos. Onde? No seu o que? No seu salão. Então, se você é manicúria, pedicúria, cabeleireira, ou tem um espaço, uma clínica, de repente você é podóloga, podólogo, tem uma clínica de estética, por exemplo, como que você pode, com a reflexologia, elevar os ganhos no seu salão? Então, eu preparei algumas perguntinhas para vocês. Eu vou colocando aqui no Flip e, à medida que você vai assistindo aqui a essa aula, eu vou pedindo para você ir respondendo. Vai respondendo porque depois eu vou ver as respostas de vocês e eu vou interagindo também para que você possa chegar onde eu estou imaginando que você pode chegar e realmente melhorar os seus ganhos no seu salão. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual é o custo operacional seu? Como assim, professor? Sim, ué. Se você tem um salão, se você é manicúria, se você é pedicúria, se você é cabeleireira, esteticista, usar os cremes, usar tudo aquilo que a gente imagina que você usa, os produtos, então qual é o seu custo operacional de cada procedimento? Então, você vai se adequar. Se você é manicúria, você pensa, ah, eu sou manicúria, uso isso, uso aquilo. Se você é cabeleireira, usei creme, usei isso, beleza? Então, a primeira pergunta, qual o seu custo? Custo do que, professor? Operacional. Operacional. Qual o seu custo operacional daquilo que você vem fazendo com o seu cliente? Beleza? Então, qual é o seu operacional, o seu custo operacional do cabelo ou da unha? Beleza? Essa é a primeira pergunta. Então, eu vou pedir para vocês aqui, ah, professor, eu nunca pensei nisso, professor. Ah, então está na hora de você pensar. Como que você pode mensurar de verdade o quanto está sobrando no final do mês para você? Você sabe, efetivamente, ah, eu investi tanto, precisei comprar produto, shampoo, creme, esmalte, lixo, aquela coisa toda. Cada um com seus investimentos. E ao final do mês, investi tanto e entrou tanto. Você está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Ou está trocando seis por meia dúzia? Ah, professor, nunca pensei nisso. Comecei a ficar preocupada. É para ficar preocupada mesmo. Mas é uma preocupação saudável isso que eu quero para você. Se preocupe realmente, de forma saudável. E olha, se prepara, porque às vezes quem faz este levantamento acaba se assustando. Ah, entrou tanto no mês. Poxa, mas gastei tanto, investi tanto. Será que sobrou o adequado para eu ter uma vida confortável e tal? Então é por aqui, ó. Primeiro caso, qual o seu custo operacional? E esse custo operacional você precisa fazer para cada procedimento. Cada procedimento que você faz, existe um custo. Fazer um cabelo tem um custo. Fazer a unha... Ah, eu sou cabeleireira e sou manicure. O custo da cabeleireira é uma coisa. Ah, o custo enquanto você é pedicure ou manicure, ou é podóloga, ou é podóloga, ou é esteticista, está lá fazendo as massagens e tal, e tal, cada procedimento tem um custo. Você precisa mensurar tudo isso. Beleza? Como que faz isso? Então, esta aula aqui é para levantar toda essa questão. À medida que você responda aqui abaixo, e eu sinto a necessidade sua e dos outros colegas que estão assistindo essa aula, eu vou preparar mais conteúdos para a gente ir mergulhando nesse assunto. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o seu faturamento bruto em cada procedimento? Tá? Qual é o seu faturamento bruto? Eu vou mudando de cor aqui para dar um destaquezinho, beleza? Vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Segunda pergunta, vou pedir para você responder aqui embaixo, já vai pensando. Qual, deixa eu ver aqui, ó. Qual é o seu faturamento bruto? Qual é o seu faturamento bruto? Bruto, bruto no quê? Deixa eu ver a pergunta certinho que eu pensei essa pergunta para vocês. Em cada procedimento. Bruto em cada procedimento. Procedimento. Ah, professor, eu não consigo ler. Tá vendo? Eu estou falando e eu estou escrevendo. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Segunda pergunta. Qual é o seu faturamento bruto em cada procedimento? Professor, o que é faturamento bruto? Faturamento bruto é aquilo que você cobra. Ah, vou fazer a unha da minha cliente. cobrei 40 reais, cobrei 50, cobrei isso. É esse o faturamento bruto? É isso. Ah, foi fazer o cabelo, fez o cabelo da sua cliente, fez aquelas tinturas e tal. O cliente saiu linda, maravilhosa do seu salão, porque você fez um procedimento no cabelo dela. Cobrou dela lá 100, 200 reais. Não sei quanto você vai cobrar. Ah, o faturamento bruto é isso. É aquilo que o seu cliente te paga. Só que aí tem uma outra questão. Aí a gente vai fazer uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Já vou falar para vocês. Então, anote aqui abaixo. Então, responda aqui abaixo. Respondeu a primeira pergunta? Primeira pergunta. Qual é o seu custo operacional de cada cliente? Ah, e como que eu faço essa conta? Já vai chegar lá. À medida que eu veja, que eu perceba que vocês tenham dificuldade em descobrir qual é o seu custo operacional, porque eu nunca parei para pensar nisso, professor. A gente vai preparar uma aula. Por isso que é importante você responder. Ah, professor, eu não sei calcular o meu custo operacional. Se a resposta for assim, eu vou preparar uma aula específica para vocês. Legal? Então, é importante que você vá respondendo. Olha, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Legal? E clica nas notificações aí para receber todas as aulas que nós produzimos. Primeira pergunta. Qual é o seu custo operacional? Segunda pergunta. Qual é o seu faturamento bruto em cada procedimento? Vamos para a terceira pergunta. Você já parou para fazer as contas e ver realmente quanto lhe sobra? Já parou? Quanto lhe sobra de verdade nos seus procedimentos? Então, essa é a pergunta. Tá? Terceira pergunta. Vou colocar aqui em pretinho, na corzinha preta. Terceira pergunta. Eu vou resumir a pergunta para ficar mais fácil para vocês. Eu vou ler a pergunta e depois eu vou resumir aqui no quadro. Eu preparei essa pergunta assim, ó. Você, você já parou para fazer as contas e ver realmente quanto lhe sobra de verdade nos procedimentos? Você já parou alguma vez? É uma pergunta de sim ou não. Tá? Não é? Ah, você já parou realmente para ver quanto realmente está sobrando? Ah, fiz o cabelo da cliente, pintei, cortei, tararararará. Cliente foi lá e pagou lá 100, 200 reais. Mas você já parou para pensar realmente desses 200 que entrou no seu bolso? No seu bolso? Ó, e eu vou colocar mais uma coisinha aqui daqui a pouco. Os seus custos operacionais. Você já parou realmente para pensar que desses 200, desses 200, alguma coisa você vai ter que tirar desses 200 para pagar os custos operacionais? Então a pergunta é, você já parou para fazer as contas e ver realmente quanto lhe sobra? Então vamos lá, vou resumir aqui. Você já fez as contas de realmente quanto lhe sobra? O quanto lhe sobra é o tal do lucro, né? É, custo operacional é uma coisa, o lucro é outra. Você já parou? Essa é uma resposta de sim ou não, tá? Você vai responder aqui embaixo. Professor, sim, eu já parei, já fiz as contas, só para eu saber sim ou não. Ai, professor, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei nisso, eu nunca, estou até envergonhada. Fica tranquila, porque esse é o momento de você aprender. É isso que eu quero identificar. Se você está aí fazendo, não fazendo, acompanhando, tendo cuidado de cuidar do seu bolso, né? Então você já fez as contas de, para saber realmente quanto lhe sobra? Interrogação. Então aqui é uma pergunta de sim ou não, tá? Você responde sim ou responde não. Fala, professor, na pergunta 3 eu não parei realmente para saber quanto realmente me sobra. Fiz um procedimento no cabelo da cliente ou na unha, você que fez um procedimento na unha, pintou, lixou, coisa e tal, cobrou 50 reais da sua cliente para fazer as unhas dela, belezinha. Que é o faturamento bruto. E quanto lhe sobra desses 50? Você vai ter que repor material, é esmalte que vai secar ou não, é o alicatinho que você vai ter que mandar amolar. Quem é que paga a amolação do alicatinho? É o valor bruto que você recebe, é dali que sai. Entendeu? Ai, professor, eu nunca pensei nisso, mas isso é importante, professor? É lógico que é, você está vendendo um serviço, esse serviço para você vender existe um investimento. Qual é o investimento? Você já parou para pensar nisso? A aula de hoje é para isso, tá? A aula de hoje é para isso. E para mostrar para vocês que a reflexologia, ela pode ajudar você a elevar os seus ganhos no seu salão, no seu dia a dia. Beleza? Terceira pergunta está aqui. Quarta pergunta, quanto ao final do mês você precisou investir? Ah, vamos lá? Então vamos lá à quarta pergunta. Quarta pergunta. Quarta pergunta. Então vocês vão respondendo aí. Quem responde você vai ter uma noção empresarial do seu negócio. Você trabalha por conta? Ah, eu trabalho por conta, sou autônomo, sou autônoma. Você é um empresário, você é uma empresária, porque você tem a sua empresa. Ah, mas a minha empresa não está formalizada. Eu ainda não tenho CNPJ. Tudo bem, mas vai chegar o momento que você vai, de repente, ter o seu CNPJ, se inscrever no MEI, contador. Professor, o que é MEI? Microempreendedor individual. Se você quiser saber mais disso, comenta aqui abaixo também, que a gente pode preparar uma aula para você, para você se formalizar no seu serviço, no seu trabalho. Te auxiliar, te dar uma clareza mais ampla. Tá? Uma coisa de cada vez. Vamos ficar no tema da aula de hoje. Então a quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? Quanto ao final do mês você precisou investir? Tá? Aí eu coloquei um parênteses aqui para te ajudar. Para te ajudar. Se você paga aluguel, você tem que colocar aluguel. Ah, água. Tem que pagar água, né? Tem que pagar luz. No seu local aí você tem internet? Tem que colocar internet. Produtos utilizados nos procedimentos? Tem que colocar. Produtos de limpeza. Como assim, professor? Produtos de limpeza. Se você tem um espaço aí, um salão, um espaço terapêutico, você vai deixar o seu espaço todo sujo? Não, tem que deixar limpinho, cheirosinho. Isso tudo custa. Você tem que ir lá no supermercado, comprar o produto. Ah, mas eu trouxe da minha casa, professor. É, mas para colocar o produto lá na sua casa, você teve que ir lá no mercado comprar. Ah, professor, eu nunca pensei nisso. Então, comece a pensar. Comece a pensar. Então, vamos lá. Produtos utilizados nos procedimentos. É uma coisa. Fez o cabelo, tintura, coisa e tal. É produtos do procedimento. Beleza? Ah, depois o chão ficou todo sujo. Tem que limpar o chão. Tem que varrer. É vassoura, é rodinho, é pano, produto de limpeza. Professor, tem que colocar tudo isso? Ué! Quem que está comprando o produto de limpeza para estar lá no salão? É você? Então, você tem que mensurar isso aí. Tá? Então, produtos de limpeza. Manutenção dos equipamentos. Como assim, professor? Ué! Vira e mexe. Às vezes, não precisa um equipamento ter uma manutenção? Ou o equipamento para de funcionar? Né? Às vezes, o equipamento para de funcionar. A luminária aqui. Estou aqui na minha sala aqui. Se a luminária aqui queima, eu vou deixar queimada? Aí chega o cliente e fica olhando aquela luminária queimada. Poxa! Se queimou agora, eu vou receber um cliente e é uma coisa. Não deu tempo de trocar, não tem luminária. Mas, ó! Tem que correr lá, comprar uma outra luminária. Isso tudo, o que que é? Manutenção. Ah! Você trabalha com equipamento elétrico, eletrônico aí, para fazer os seus procedimentos. Secador de cabelo, né? Secador de cabelo. Não tem que comprar secador de cabelo? De repente, secador de cabelo lá, pode queimar. Você vai ter um secador de cabelo só no seu salão? Tem que ter pelo menos dois. Se um der problema, você tem o outro. Isso é investimento. Ah! Investimento em equipamento. Manutenção. Ah! O fio torceu, o fio, né? Não está dando mal, está dando mal contato. Vai ter que arrumar. Quem que vai arrumar? Você vai mandar alguém arrumar ou você vai arrumar? Ah! Começou a dar um defeitinho lá dentro. Ah! Eu acho que não é coisa de comprar um outro, né? Porque às vezes não compensa a mandar arrumar. O que que é isso? Faz parte da manutenção, estruturação, equipamento. Professor, nunca pensei nisso. Então, pensa. Essa aula para você, hoje é para isso. Para te mostrar que o espaço montado tem um custo. Tem um custo. Beleza? Então, manutenção dos equipamentos. Eu coloquei reticências aqui. Mas vamos lá. Se você trabalha, fez um procedimento. Hoje em dia, pagar com cartão é trivial. Trivial. Você precisa ter uma maquininha de cartão. Existem várias empresas, várias maquininhas, várias taxas. Então, você tem que procurar um cartão, uma maquininha de cartão, para você poder facilitar a vida do seu cliente. Né? Aí o seu cliente, ah, mas eu só recebo com dinheiro. Primeiro, vai chegar uma hora que você não vai ter cliente. Vai chegar uma hora que você não vai ter cliente. Aí você vai precisar, então, ter uma maquininha de cartão. Ah, eu só passo no Pix. Tudo bem, mas alguém não tem Pix, quer pagar no cartão. Então, você precisa ter a tal da maquininha do cartão. Aí vê a melhor operadora para você. E saiba que, passar no cartão, vai ter o descontozinho lá. 3, 4, 5%, depende da operadora. Ah, então, se você fez um procedimento, escuta essa. De 200 reais, fez lá um procedimento no cabelo da sua cliente, coisa e tal. Unha, cabelo, blá, 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 pagou. Ah, quanto deu? 200 reais, beleza. Após aceitar cartão, aceita o cartão. Passa lá no crédito, no débito e tal. Um exemplo, se passou no crédito, você vai receber daqui 30 dias. Ah, não vai receber na hora? Não, vai receber daqui 30 dias. No débito, leva uns 2, 3 dias para cair, mas cai mais rápido. Ah, e tem taxa? Tem taxa, depende da operadora. Às vezes, chega até 5%. Hum, 5% de 200, quanto que dá? 2 vezes 5, 2 vezes 5, 20 vai dar? 5% vai dar 20 reais. É isso? Está vendo? O número vai subindo, vai dar 5% de 200, 2 vezes 5, 10, vai dar 10 reais. Ah, você fez um procedimento de 200 reais? Saiba que, saiba que 10 reais já não é seu, é do cartão, é custo operacional. Você já parou para pensar nisso? Não? Então, comece a pensar, tá? Então, lembrando que a aula de hoje é como a reflexologia podal pode ajudar a elevar os seus ganhos no seu salão. Então, a quarta pergunta, vamos lá, anotar ali. Quanto ao final do mês você precisou investir? Vamos lá, em azul. Então, qual o seu investimento no mês? Qual o seu custo operacional é uma coisa de cada procedimento? E qual é o seu investimento? Deixa eu perguntar, de novo, assim. Qual, quanto ao final do mês você precisou investir? Quanto você investiu no mês? No mês. Ah, para saber essa resposta precisa fazer uma depuração. Você precisa estudar o seu negócio, para ver se realmente o seu negócio está dando lucro, ou está dando prejuízo, ou está ficando ali zero a zero. Poxa, trabalho o mês inteiro, me arrebento inteirinha. Inteirinho. Trabalho, faço, faço, faço. Tem todo mundo, todo mundo contente, bonitinha. Sai do meu salão toda feliz, contente. E eu recebo uma grana legal durante o mês, mas não sobra nada. Por que não sobra nada? Porque você não está atento nisso. Fique atento. Beleza? Vamos agora... Em função de tudo isso, eu vou dizer umas coisinhas para você. Então, eu já falei. O investimento que você precisou fazer. Aluguel, água, luz, internet, produtos de procedimentos, produtos de limpeza, manutenção de equipamentos, investimento para melhoria do negócio, propaganda, enfim. Na reflexologia podal, o que eu posso dizer é que você investe muito pouco. Muito pouco. Em torno de cada procedimento, você tem um custo operacional, um custo geral, total da reflexologia podal. Eu trouxe bem mastigado para vocês. Que você tem no máximo, no máximo, 10 reais de investimento em cada procedimento. Como assim? Se você vai fazer um atendimento home care, vai na casa de alguém, o seu deslocamento para você ir, coisa e tal, vai daqui, vai dali, mais os produtos que você vai utilizar para fazer o procedimento, gira em torno de uns 10 reais para cada cliente. Eu procurei fazer um valor arredondado, obviamente que cada situação é uma situação, mas em linhas gerais, você não vai gastar mais do que 10 reais de investimento no custo operacional para você atender um cliente. Se você for na casa do cliente, normalmente na casa do cliente, você acaba não atendendo uma só pessoa, você acaba atendendo mais do que uma pessoa. Então, se você atender duas pessoas numa casa que você vá, o custo operacional de 10 caiu para 5, porque cada cliente absorveu 5 reais do investimento, porque o deslocamento foi único. Um deslocamento só e fiz dois clientes na casa, ou fiz três clientes na casa. Então, vamos seguir o raciocínio aqui. Na reflexologia podal, você investe muito pouco em cada procedimento. Em geral, não passa de 10 reais. E seu faturamento bruto, sabe? Qual faturamento bruto? Onde está aqui? Qual faturamento bruto em cada procedimento? Eu sugiro para você que está começando, é um valor para quem está começando, que cobre 50 reais de cada sessão de reflexologia podal. Ou seja, 50, qual é o valor líquido? Então, o valor operacional, o valor bruto, para lá. Então, de 50 que você vai receber menos 10 do seu investimento, sobra-lhe 40 reais de cada procedimento de reflexologia podal. 40 reais vai sobrar para você, o bolso de verdade recebeu 50, 10 reais é o seu investimento, para você ir para lá, para cá, produto, uma coisa e outra. Sobra-lhe 40 reais de cada procedimento. Joinha? Segue no raciocínio, então. Vamos lá. Eu preparei aqui, então você sobra 40 reais de cada cliente. seguindo o método que a gente ensina, o método SPO, Simples, Prático e Objetivo, que você está dentro aqui estudando. Para quem já é aluno, já sabe bem mais sobre o método. Se você ainda não é aluno, procura aprender um pouquinho mais, fica junto com a gente aqui e vamos em frente. Então, acompanhando, seguindo aquilo que eu ensino dentro do curso, no método Simples, Prático e Objetivo, você vai... Para quem está começando, cobra 50, investimento de 10, sobra de 40 de cada cliente. Seguindo o raciocínio aqui, você consegue atender um cliente por hora. Agora, na média, você sempre tem como colocar um cliente a cada hora para atendimento. E a gente estima que você vai ter um atendimento mínimo para você que está começando, começou a fazer home care, começou a atender, que você vai atender pelo menos 4 pessoas por dia. 4 pessoas por dia. Lembra? Uma hora em cada procedimento. 4 pessoas por dia. Você vai dispor de 4 horas do seu dia para fazer reflexologia podal. Beleza? Então, você vai ter um faturamento bruto. Bruto. Se você está cobrando 50 e está fazendo 4 clientes, 50 vezes 4 dá 200 reais. Então, você vai ter um faturamento bruto. Qual o seu faturamento bruto? Vamos falar faturamento bruto por dia. Faturamento bruto por dia, 200 reais. Para quem está começando, 200 reais. Beleza? 200 reais. Qual é o investimento? Você fez 4 clientes, o seu investimento. 10, 20, 30, 40. Vai ter 40 reais de investimento. Ou seja, desses 200 que você recebeu, 40 reais é o investimento seu do seu negócio. Na reflexologia. Seguiu? Acompanhou o raciocínio? Beleza. Então, você vai faturar de 200 menos 40, vai sobrar 160 reais por dia. Se você fazer 4 clientes, ou seja, trabalhar 4 horas. 4 horas é aquela coisa da gente falar, meio dia de serviço. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, dá 8 horas por dia. Então, se você trabalha 4 horas com reflexologia, é como se você estivesse trabalhando meio período do dia com a reflexologia podal. Legal? Segue o raciocínio, então. Então, você está faturando aí líquido, bolso líquido, seu, 160 reais por dia. E se você, durante o mês, ah, eu vou pegar reflexologia, eu enxerguei a oportunidade da reflexologia para ajudar a elevar os ganhos do meu salão. Então, enxerguei a possibilidade. Beleza. Então, você vai mesclar o trabalho do seu salão com a reflexologia. E como você trabalha aí o mês todo, nós estimamos que todos nós, em linhas gerais, tirando o domingo, algum feriado que tenha uma coisa e outra, a gente acaba trabalhando aí na média, na média, os 25 dias por mês. Na média, entre um mês e outro, a gente acaba trabalhando 25 dias por mês. Então, se você multiplica 160 reais que você tem por dia de dinheiro líquido no seu bolso, líquido no seu bolso, vezes 25 dias de trabalho, você vai obter aí 4 mil reais. Com a reflexologia. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Que fique atento, fique atenta ao valor operacional do seu negócio. Para ver se o seu negócio está lhe dando lucro. Ou se o seu negócio, você só está movimentando dinheiro, movimentando, tendo um volume legal de dinheiro. Mas, como de repente, se você não está fazendo essas contas, o seu dinheiro está ficando pelo caminho. Ficando pelo caminho onde? Está ficando pelo caminho do seu custo operacional. De repente, o seu custo operacional está alto. Por conta disso, você tem um faturamento grande. Nossa, fica toda contente, né? Nossa, faturei tanto hoje. Mas, qual é o seu verdadeiro ganho? O que você verdadeiramente levou para casa? Que é, no nosso caso aqui, o lucro. Quanto lhe sobra? Quanto está lhe sobrando? Tá? Então, essa pergunta, tá? Então, quanto realmente o seu negócio está lhe sobrando no final do mês? Está sobrando uma grana legal? Legal. Hum, professor, fiz as contas aqui. Ralo o mês inteiro. Trabalho pra caramba. Está me sobrando mil e quinhentos, dois mil por mês. Estou movimentando aí sete, oito mil por mês. Estou pagando aqui, pagando ali, pagando aqui, pagando ali. E quando eu vou ver, está sobrando dois mil, três mil reais por mês. É um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Poxa, mas eu movimentei muito. E sobrou pouco. Se der um errinho aqui em cima, eu começo a levar prejuízo. Ah! Sacou? De repente, você está movimentando dinheiro, movimentando, movimentando. Chega no final do mês, as contas chegam pra pagar. E está sempre no vermelho. Às vezes, está no vermelho. Mas o que está acontecendo? Não estou entendendo o meu negócio. Se é o seu caso, por exemplo, que está trabalhando o mês inteiro, mês inteiro, ralando, se dedicando, se esforçando, dando o seu melhor e o dinheiro não sobra. Ah, quero passear. Não tenho dinheiro pra passear. Quero dar uma volta no shopping. Não dá pra ir no shopping. Quero comer um lanche, me divertir com a família. Quero viajar, ir pra praia. Enfim, quero fazer um turismo. Quero comprar uma roupa nova. Quero melhorar o meu negócio. Mas não está sobrando. O que está acontecendo? Isso a gente chama de gestão. Bom, essa é uma aula de hoje. gestão. Gestão. Você precisa aprender a fazer a gestão do seu negócio. O que eu quis mostrar pra vocês aqui é o poder da reflexologia, que ela tem um custo operacional muito pequeno, pequenininho, e tem um retorno alto. Por quê? Porque você vai trabalhar massageando os pés do seu cliente. E na massagem, propriamente dita, o que você vai gastar? O que eu gasto? Olha, está tudo aqui na minha mão. O que eu gasto? Creme. Duas, três gotinhas de creme. Pouquinho, coisa. O que a gente gasta? Lencinho. Puxar aqui na minha gaveta. Não vou fazer propaganda. Mas lencinho pra higienizar os pés do cliente. O que a gente tem aqui? Caixinha de lenço, né? Ó, dica pra vocês. Caixinha de lenço. De repente o cliente se emociona com a terapia e tal. Vai se acostumando. Porque às vezes o cliente se emociona, às vezes começa a chorar ou querer chorar. Caixinha de lenço. Nem todo cliente usa. Mas tem que estar na mão. Tá? É o meu investimento. O que mais que eu uso? Aqui embaixo, na gaveta aqui, tem aqui, ó. Sabe o que é isso? Toalhinha. Toalhinha de papel, né? Que a gente usa. Higienizar o pé do cliente. Fazer algum... Tá aqui. Tá na mão. Quanto custa isso? O custo operacional é extremamente baixo. O que você precisa, efetivamente, pra se tornar um reflexologista, um reflexo terapeuta podal? É adquirir conhecimento. Tá? E é o que eu tô fazendo aqui. Entregando conhecimento pra você. Então, respondo as perguntinhas. À medida que as respostas forem chegando, Eu vou entender o nível de dificuldade de cada uma, de cada um de vocês. E assim a gente vai evoluir. Para que esta aula de hoje surta os efeitos que você quer pro seu negócio. Surta os efeitos que você quer pra você. E eu possa também te ajudar cada vez mais. Ensinando a reflexologia podal. E ensinando também você fazer a gestão correta do seu negócio. Você tem que ter a mente empresarial. Você tem que pensar grande. Sabe? Pensar grande. O seu negócio... Ah, eu tô fazendo só um... Eu tô fazendo manicure na garagem da minha casa. Mas é o seu negócio. É o seu negócio. Ah, mas eu não preciso pensar desse jeito. Pensa sim. Se você não tá pensando assim, O esmalte que tá lá no vidrinho lá, ele vai secar. Você sabe que o esmalte seca, né? Sabe, né? E às vezes não dá pra colocar produto lá pra diluir. E se colocar produto lá, acaba estragando. Conclusão. Tem que ir lá na loja de cosméticos comprar novo esmalte. Sabe? Sabe o alicatinho? De cortar a unha e tal. Tirar a cutícula. Quem é que vai lá amolar? Quem é que vai dar o trato? Ah, meus alicatinhos tá tudo feio. Tá tudo enferrujado. Tá tudo esquisito. Se eu tivesse um dinheiro, eu comprava uns alicatinhos novos. E por que que não tem dinheiro pra comprar alicatinho novo? Por que que não tem? Tá com a tesoura cega cortando o cabelo. Eu queria uma tesoura melhor. Uma tesoura profissional. Um equipamento mais adequado, moderno, pra fazer as escovas. Fazer aquelas coisas loucas lá que deixam o cabelo da mulherada lindo e maravilhoso. Preciso de produto. Preciso de equipamento. E eu não tô conseguindo equipar meu espaço, meu salão. Por quê? Por que você não tá prestando atenção nisso aqui, ó. É gestão. Quer aprender bastante? Deixa o seu comentário. Todas as perguntinhas que eu fiz aqui, ó. Eu quero um comentário seu. Então, ó lá. Só pra recapitular rapidinho. Dois minutinhos pra recapitular a aula. Como a reflexologia podal pode elevar os seus ganhos no seu salão? É esse o tema que foi da aula de hoje. Como que a reflexologia pode ajudar, tá? Primeiro, que é aquilo que eu faço no meu serviço. Qual é o seu custo operacional daquilo que você faz no seu salão? Independentemente daquilo que você faça. Se você é cabeleireira, manicure, podóloga, esteticista, enfim. Massoterapeuta. Qual é o seu custo operacional de cada procedimento? Ai, professor, eu não sei fazer essa conta. Então, responde, professor, eu não sei fazer essa conta. Se tiver muitas respostas assim, eu preparo uma aula pra vocês assim. Legal? Bacana. Segunda pergunta. Qual é o seu futuro aumento bruto em cada procedimento? Ah, cobrei 200 reais do cabelo da cliente. Tá? Quanto que sobrou pra você? Ah, eu não sei, professor. Você tem que saber. Se você não sabe, é por isso que você não tá conseguindo equipar o seu salão. Tá lá com o seu secador tudo velho. As escovas também. Nossa, queria comprar um jogo novo de escova, mas as escovas tão tudo feias. Sabe? Não tem dinheiro. Não tá sobrando. Por quê? Porque não tá fazendo a lição de casa. Tá? Você tem que ter um pensamento empresarial. Terceira pergunta. Você já fez as contas realmente do quanto lhe sobra? Nunca fez? Então faça. Faça a conta no mês. Ou faça a conta na semana. Ou faça a conta do dia. Se você já tem algumas informações. Ah, no final do dia, hoje fiz o cabelo da Joana, da Maria e da outra, da outra. Nossa, no final do dia, 200 de cada uma. Fiz quatro cabelos, tal, tal. Fiz 800 reais no dia. Ó, legal, hein? Bacana, bacana. Fiz quatro cabelos, 200 reais cada uma. 800 reais no bolso. Ah, 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 ah. Deu de engano. Você não colocou 800 reais no bolso. Você teve o quê? O custo operacional. Qual foi o seu custo operacional? Quanto de energia elétrica você gastou? Nossa, mas é difícil fazer essas contas. Você tem que pensar empresarialmente. Quanto você gastou de energia? Então vai, divide, pega a sua conta do mês. Como que faz? Mais fácil para você. Quer ver como é fácil? Conta de energia elétrica do seu salão. Chegou lá tanto? Divide por 30. Como assim? Porque você vai ter o custo por dia. Ah, então cada dia eu estou gastando tanto de energia elétrica. Você vai se assustar? Vai se assustar? Ah, estou gastando tanto. Mas como que eu chego no valor? Ah, eu fiquei uma hora com a cliente. Só para fazer uma conta redonda. Uma conta redonda. Fiquei uma hora com a cliente. Ah, então daquele valor do dia, uma hora é da cliente. Só que você não trabalha 24 horas por dia no seu salão, né? Não, né? Porque a parte da noite, madrugada, o salão está fechado. A energia está lá disponível, mas você não está usando. Ah, no meu salão eu uso, eu trabalho no salão 8 horas por dia. Então aquele custo do dia está dentro das 8 horas. Ah, então eu vou tirar uma hora dessas 8 horas e vou colocar esses, sei lá, 5, 6, 2 reais de energia elétrica. É da Joana. É o investimento da Joana. A água. Quanto deu na água? Faça a mesma conta. Quanto deu de internet? Põe na mesma conta. Quanto deu de manutenção? Aí tem que fazer um estudo mais aprofundado. Você vai se assustar. Você fala, ih, não é 800 que eu ganhei no dia. Ih, não é 700. Ih, não é nem 600. Ih, você vai se assustar. De repente você vai ver que tem um buraco aí. Tem algo que está roubando tudo aquilo que você vem efetivamente realmente faturando, que é o bruto e não está tendo essa atenção para o faturamento líquido. Verdadeiro. Aí chega no final do mês, movimentou uma baita de uma grana e não sobrou quase nada. Aqui a gente já falou. A revisão, você já fez as contas de quanto realmente você, quanto lhe sobra? Sim ou não? E depois outra pergunta que eu fiz, quanto você investiu no mês? Quanto você investiu no mês? E depois eu fiz para vocês aí uma conta, que é o objetivo desta aula, de como a reflexologia pode ajudar você. Como a reflexologia pode ajudar você a elevar os ganhos do seu salão. E aí a gente fez uma conta, uma conta que eu trago comigo dentro do nosso método simples, prático e objetivo, que você, eu sugiro, é um valor de sugestão, que você cobre R$50,00 de cada cliente e que em média, eu tenho um estudo aí, em média que você vai gastar aí o seu investimento na média de R$10,00 por cliente. Sobra ali R$40,00. Ah, eu fiz reflexologia? Então já põe na sua cabeça, cobrei R$50,00? R$40,00 é bolso, R$10,00 não é meu, R$10,00 é investimento, beleza? Aí você vai depurando, depurando, fazendo conta, 25 dias no mês, 4 clientes por dia. Ah, professor, eu enxerguei a oportunidade, eu vou atender 5 clientes por dia. Ah, a minha agenda ficou lotando agora, a minha agenda virou. As clientes do salão, está todo mundo querendo fazer reflexologia. O que eu faço, professor? É hora de você escolher. É hora de você escolher. Não estou tendo mais tempo de fazer o cabelo das clientes, está todo mundo querendo reflexologia. É hora de você escolher. O que está te dando mais retorno financeiro? O que está te fazendo o seu coração cantar? É hora da transição de carreira. Quem sabe você está vivendo aí um momento de transição de carreira. Ah, não estou tendo mais tempo de fazer manicure, pedicure. Todo mundo quer reflexologia. Ué, é uma questão sua escolha. Você quer continuar ganhando pouco, investindo bastante, ou você quer ganhar bastante investindo pouco? É isso que eu quero mostrar para vocês. Como a reflexologia pode ajudar vocês, num primeiro momento, a elevar os ganhos do seu salão. E depois, um segundo momento, que é uma outra aula que a gente vai fazer, tem na nossa programação, é a aula da transição de carreira. O que é transição de carreira? É você agradecer a profissão que você teve até o momento e começar a dar mais atenção naquela outra carreira que está te dando mais, está te entregando mais, está te deixando mais feliz, está te sobrando mais dinheiro. Está te dando oportunidade de você fazer um passeio, sentar numa mesa de restaurante, comer aquilo que você quer, ir no supermercado, comprar o produto que você quer levar para a sua casa, se programar uma viagem de férias. Porque às vezes a pessoa se programa, mas se programa e o dinheiro, ela sabe que não vai ter o dinheiro, mas ela fica sonhando, sonhando, sonhando. É bom sonhar, né? Mas sonhando com a projeção que o dinheiro está entrando é muito melhor, porque vai chegar no seu período, no seu final do ano, no período que você escolheu, você fala, Naquela época lá, eu vou ter o recurso, já estou pagando e eu vou lá viajar para onde eu quero, para onde eu bem quero e fazer o meu turismo, que é importante, é extremamente importante. Tá bom? Então essa é a sua aula de hoje, espero que você tenha gostado muito, preparei com muito carinho essa aula para vocês e respondam, respondam as questões, vocês vão se assustar. E conforme as respostas vão chegando, eu vou aí preparando aulas para ir nutrindo esse assunto, nutrindo esse assunto, legal? Um abraço, um beijo grande a todos vocês, se inscrevam no canal se você não é inscrito, clique no botãozinho das notificações, tem um sininho aqui abaixo, aqui você clica nele também, e assim o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube, beleza? E deixe seu comentário, vamos em frente, quero que você aprenda a reflexologia podal, ajude pessoas e que você possa melhorar aí o faturamento real, líquido, do seu salão, do seu negócio. Grande abraço, sucesso para você, a gente se vê num próximo vídeo, valeu, até mais, tchau, tchau!